Ações dos depósitos que estão aqui na capital, esvaziar, porque ainda temos muitas doações ainda do evento passado, para fazermos chegar por meio aéreo a três pontos, a base de Santa Maria, o aeroporto de Santa Cruz do Sul e o aeroporto de Caxias do Sul. E de lá, realizarmos ou por aeronaves ou por via terrestre, fazer chegar alimentação àqueles que estão mais necessitados. Ontem, por exemplo, fizemos um socorro. Nós temos muita gente presa ainda nas rodovias, os caminhoneiros, aqueles que estavam presos não conseguem avançar. Fizemos um lançamento, quantas... Três mil quentinhas entre Eldorado do Sul e Guaíba. Três mil quentinhas entre Eldorado do Sul e Guaíba para alimentar aquelas pessoas. Então, o nosso foco agora passa a ser a distribuição de alimentação. A distribuição dos donativos em termos de colchões, roupa de cama e roupa de banho. Este tem sido o nosso foco neste momento. Por isso, essa quantidade significativa de aeronaves que estão aqui ainda estão vindo mais. Em termos de hospital de campanha, a previsão inicial do primeiro hospital de campanha que chegou na aeronave da fábrica C390 era ser instalado no município de Lajeado. Infelizmente, a ponte que liga a Estrela a Lajeado, o talude dela estava com mais de um metro e meio de água. Não tínhamos condições de passar. A segurança estava prejudicada. Resolvemos, então, para acelerar a assistência, instalar no município de Estrela. E agora já estão descendo, mas hoje chega mais um hospital de campanha. Amanhã nós vamos instalar esse hospital de campanha. Inicialmente, a previsão é o município de Canoas, como foi lhe solicitado. E já estamos trazendo um outro hospital de campanha para o município de São Leopoldo, também para atender aqui a situação em função da evacuação dos nossos hospitais. Então, presidente, esta é a situação. Nós resgatamos, certamente, mais de 20 mil pessoas que estavam precisando disso aí. Esse número não é preciso porque nós não temos tempo para contar. Não temos tempo para contar quando colocamos na aeronave. Mas é só dizer que tudo o que nos foi solicitado. E dentro de uma prioridade. Recebi, por exemplo, tem uma pessoa que está no segundo andar de um prédio. A água não vai chegar no segundo andar, mas tem uma pessoa que está no hospital. Eu tenho que priorizar quem é que eu vou tirar primeiro. Então, há necessidade de que tenhamos um ponto só de entrada para que possamos fazer a coordenação disso tudo. Perdemos somente em Canoas cinco viaturas, caminhões do Exército Brasileiro. Ficaram totalmente submersas naquela situação. Cinco viaturas. E, ao mesmo tempo, com o meio do bote, conseguimos chegar no telhado das casas e resgatar pessoas que estavam lá dentro. Então, o esforço é muito gigante. O nosso pessoal já está há cinco dias molhado, passando frio, virando à noite, em condições sanitárias deficientes, porque nós estamos dividindo as mesmas instalações com os desabrigados. Então, há necessidade de que, infelizmente, algumas pessoas não tiveram a sorte, porque foram soterradas ou que não deu para nós chegarmos a tempo devido às condições do tempo. Com relação às operações aéreas nos dias iniciais do nosso socorro, da nossa ação. Eu me recordo que eu estava em Santa Maria com o ministro José Múcio da Defesa. E ali, naquele momento, ele já me designou. Você é o representante do ministro da Defesa aqui no Rio Grande do Sul. E já começamos a pegar as aeronaves que estavam disponíveis e realizar as primeiras ações. Com capacidade para voo noturno, naquele momento, no Rio Grande do Sul, nós estávamos somente com as duas aeronaves da Força Aérea Brasileira em Santa Maria. E passamos 24 horas ali fazendo os resgates, trazendo pessoas, crianças, em um estado praticamente terminal, grávidas que estavam precisando sair evacuadas do aeroporto. Agora, a fase é outra. A fase é, com essa temperatura, eu vou solicitar à sargento Camila que ela me faça atualização do tempo, de favor, para que eu possa concluir o meu briefing. Previsão do tempo. Com licença, senhor presidente, general, senhor governador. Boa tarde a todos. Bom, o Rio Grande do Sul passa por esse quadro de chuvas extraordinárias. Então, a nossa preocupação agora em relação à meteorologia é o resgate das pessoas que estão precisando. Graças a Deus, a boa notícia é que hoje, para a maior parte do estado do Rio Grande do Sul, a gente começa a ter aí uma janela de bom tempo, entre hoje até terça-feira, o que ajuda nos resgates. Mas vai chover amanhã por conta de uma frente fria que se desloca pelo oceano, então vai começar a chover no extremo sul do Rio Grande do Sul. Também é um grande acumulado de chuva, mas até 50 milímetros por dia. O que nos preocupa agora é a queda de temperatura prevista para quarta-feira, porque quarta-feira volta, retorna a instabilidade para todo o Rio Grande do Sul e a gente pode ter uma temperatura de até 10 graus, o que pode causar ou agravar a hipotemia em pessoas que estão necessitando de resgate nesse momento. Então, a previsão do tempo é essa e a gente está monitorando a meteorologia, assim como os níveis do rio, para a função da missão. Muito bem, era isso, presidente, que nós tínhamos para colocar para o senhor e toda a delegação aqui presente, aos repórteres, senhoras e senhores. Continuamos trabalhando diuturnamente para ajudar nessa situação. Eu agradeço a compreensão de todos e prestamos a nossa solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos. Muito obrigado. Obrigado, general. Prefeito de Porto Alegre, prefeito Sebastião Melo, por gentileza. Senhor presidente, seu nome do governador eu quero estender aqui aos poderes da República, a todas as representações, nesse momento de muita dor do Rio Grande e da capital de todos os gaúchos. A minha fala de dois minutos eu quero dividir ela da seguinte forma. Primeiro, dizer que foi muito acertado o governo do Estado, o Comando Militar do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre, agir de forma unificada. Quero reconhecer isso aqui. Foi um acerto enorme, porque nós, governador e eu, muitas vezes sentimos impotentes lugares que o governo municipal e estadual não podia chegar. Obrigado, general Herz, obrigado, general Zucco, em nome de vocês. Eu quero registrar isso aqui, porque vocês não têm me dito esforço. O que podemos fazer ainda para salvar vidas, presidente? Eu acho que é que o senhor, que é um homem sensível, eu acho que o senhor tem que dispor todos os recursos que tem. Nossa, está faltando barcos na cidade, está faltando botes na cidade, está faltando coletes na cidade. Estão na cidade minha, mas estende para muitos dezenas de municípios. Isso nós precisamos, isso não pode esperar dois dias, tem que ser hoje, tem que ser agora. Mas também nós temos que nos preocupar com os suplementos. 70% da cidade já está sem água. E eu não tenho como recuperar a traçamento de água do jeito que a altura do rio. Então nós temos que ver o que fazer. Os caminhões-pipas já estão quase sem diesel. O oxigênio está terminando para o Rio Grande e para a nossa cidade também. O hospital de Mãe de Deus, tive que evacuá-lo com 280 pacientes, porque todo ele foi tomado pela água. Então eu acho que nós temos que concentrar, primeiro, para o ministro, salvar vidas nesse momento. E depois é reconstruir vidas. E aí eu queria deixar aqui o seguinte. O sistema tradicional de tragédia nunca funcionou no Brasil da burocracia. E se continuar desse jeito, não vai funcionar. Então se eu pudesse deixar um pedido aqui, presidente, com a sua sensibilidade, com a sua liderança, está aqui o presidente da Câmara, do Senado, tem que excepcionalizar a maior tragédia climática que esse Brasil sofreu, que é nesse momento. Então não dá para fazer de forma tradicional. Mas não é hora de discutir isso, porque nós temos que salvar as vidas e reconstruir vidas logo na frente, desburocratizando, porque não adianta dizer que tem o dinheiro se o dinheiro não chega. Isso vale para o prefeito, vale para o governador e vale para o presidente. Entre um comando do Executivo e execução em baixa, vocês todos sabem que a burocracia mata totalmente. Muito obrigado. Governador, governador Eduardo Leite, por favor. Só vendo onde a gente vai conseguir, vou conseguir fazer uma apresentação aqui? Sim, senhor. Tá. Eu acho que vou fazer daqui, se me permite, ministro e presidente, porque aí eu não fico na frente, eu consigo ajudar aqui o presidente a enxergar, a parte do meu tablet, a mesma apresentação. Até colocarem aqui, me derem o sinal que está em ordem. Agradecer, presidente, a sua vinda pela segunda vez aqui, a sua sensibilidade e mais do que qualquer coisa, também a sua disposição de mobilizar forças, o governo inteiro, para essa superação de um cenário de guerra. Sim, é um cenário de guerra no Estado. E como cenário de guerra, vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. Por isso, a vinda do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente do Tribunal de Contas da União, dos ministros todos que estão aqui, vai ser muito importante para dar consciência situacional, situacional, situação. Então, quando o prefeito Melo aqui faz uma fala com essa carga, é para poder transmitir a angústia, a ansiedade e a expectativa que a gente tem na presença de cada um aqui para a gente achar soluções excepcionais como isso vai medir. E preciso fazer um pedido também aqui, já que estamos com, estou vendo muitos parlamentares de partidos diferentes. Não é hora de procurar culpados, não é hora de transferir responsabilidades. A gente vai ter que trabalhar à altura do que o momento histórico nos exige. É daqueles momentos que vão estar registrados na história, nos livros de história no futuro. A gente tem que estar à altura do que a história nos exige no presente. Isso é fundamental. Eu percebo esse sentimento em todos. Quero deixar claro aqui, não estou fazendo cobrança, porque a divisão política que a gente vive, parece que qualquer coisa que a gente fale, ó, precisamos disso, precisamos daquilo, parece que está jogando a culpa para alguém que já sai na defensiva, que já sai apontando, que já sai... Não. Aqui é o momento da gente estar à altura do que a população está nos demandando. Peço isso encarecidamente. Presidente, estamos todos na mesma página. Eu percebo isso dos nossos deputados. Quero agradecer a todos, de todos os partidos políticos que estão se colocando à disposição, e acho que está muito bem presente isso, nessa mesa formada aqui, por lideranças de cada uma das esferas e pela plateia que a gente tem nesse momento. É a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul, 332 municípios afetados no nosso estado. Como é que a gente mede uma catástrofe climática para dizer se ela é a maior do que essa ou aquela? Naturalmente, vão observar o número de mortes. É o que talvez mais sensibilize, mais toque. E número de mortes? Nós temos outras no Brasil que terão tido mais mortes. Não sabemos ainda quantas aqui teremos, porque agora que nós vamos conseguir contabilizar, chegando em lugares que estavam inacessíveis, por deslizamento, localidades submersas. A gente ainda, infelizmente, tende a ver se os números aumentarem muito. Mas nós temos casos no Brasil que chegou a 900 mortes em deslizamento. Que, claro, não quero dizer que aqui é pior do que lá, mas, enfim, aqui tem uma característica especialíssima e diferenciada. É numa extensão gigantesca. É numa extensão muito maior. Outros episódios de catástrofes climáticas, pelo menos que eu busquei referência, a gente tem numa determinada localidade. A vida na cidade ou numa região continua acontecendo para poder dar suporte, inclusive, naquela região que foi atingida. Nesse caso, a extensão em locais muito populosos do Estado traz uma iminência de colapso em diversos serviços aqui no Estado do Rio Grande do Sul, porque pontes foram destruídas, aeroportos como o aeroporto de Porto Alegre deixam de funcionar. Isso traz reflexo na cadeia de suprimentos. Quero dizer, prefeito, que a questão do oxigênio foi resolvida, pelo que a minha equipe me passou, conseguiu chegar ao oxigênio. Então, a gente não tem um risco iminente de desabastecimento de oxigênio. Mas, em tantas outras frentes, são tantas, presidente, tantas dimensões que são atingidas, e eu tenho absoluta convicção de que está todo mundo trabalhando para colocar o mais rápido possível esse caos numa condição minimamente organizada para a gente poder suportar os próximos dias, tentar ter a mitigação nas semanas seguintes. Mas vai levar tempo ainda, porque a água vai demorar a baixar aqui. E isso vai continuar trazendo muitos transtornos, porque, naturalmente, da região metropolitana, aqui tem centros logísticos que atendem as diversas localidades. Então, colapsando aqui, tendo dificuldade, aqui a gente acaba tendo dificuldades em boa parte do Estado. 15.192 pessoas tinham sido mapeadas em abrigo. Mas esses números aqui são absolutamente preliminares, porque não está dando nem para medir ainda exatamente quantas pessoas estão em cada um dos abrigos. A gente tem um desafio, estava conversando com o prefeito de Canoas, antes da gente vir para cá. Abriu três abrigos, foi para sete abrigos, para 20 abrigos, para 40 abrigos. E, possivelmente, a gente terá milhares de pessoas em cada um desses abrigos. E isso traz uma dificuldade de... Tem que ter o fornecimento d'água. O prefeito está falando, a água vai... Tem que ser restabelecida, mas não consegue restabelecer imediatamente. A gente está buscando, inclusive, tecnologias que tratam água para transformá-la em água potável rapidamente, sem ter uso de energia. Estamos buscando todos esses recursos, está vindo apoio de várias formas para isso. Porque, imaginem, mil pessoas dentro de um abrigo, por exemplo, sem o banheiro funcionar. No primeiro dia, as pessoas aguentam. No segundo, já fica muito difícil. No terceiro, já não conseguem mais conviver. Isso, então, é... Tem desafios gigantescos aqui na mitigação. A gente tem ainda muitos desaparecidos, 100 desaparecidos, mas eu insisto, passar na próxima lâmina, tem os óbitos, né? 75 óbitos. Mas esses números vão, infelizmente, ainda agravar muito. As chuvas foram persistentes em volumes extraordinários, para dar essa consciência da situação. Durante a semana toda, nível histórico dos rios, portanto, atingindo aqui, vocês tiveram a oportunidade de sobrevoar essa região. Porto Alegre, naturalmente, a capital choca o que se observa. Aí o Dourado, do outro lado, submersa. Guaíba, fortemente atingido. Canoas, muito atingido. E cidades no interior, devastadas, né? O Vale do Itacoari, novamente. Sinimbu, Candelária e outros municípios. A Serra Gaúcha, com muitos deslizamentos também, muitos estragos. Doze barragens sob pressão, né? Dois, duas com nível de emergência, cinco em nível de alerta, cinco em nível de atenção. A gente, fazendo esse monitoramento, conseguimos fazer uma operação naquela barragem, que naquele dia que o senhor veio, ainda comuniquei, tinha tido um rompimento parcial. A gente conseguiu, só dois dias depois, acessar a barragem, com um helicóptero, levando equipe, para fazer abertura de comportas, que diminuíssem a pressão da barragem, abertura controlada, para naturalmente evitar volume d'água muito grande, mas também não adianta a pressão derrubar a barragem, né? Então, sistema de contenção de cheia sob estresse, né? Rompimento de comportas, travasamentos, 110 hospitais atingidos, 17 sem atendimento, 75 com atendimento parcial, os serviços cenciais interrompidos, que a gente tem 418 mil pontos sem energia, um milhão de unidades consumidoras sem água, né? Botar três pessoas para cada unidade consumidora, a gente está falando de um terço da população gaúcha, praticamente, desabastecida, município sem telefonia e sem internet, a gente entra em campo, quer dizer que em todas as frentes há atuação, né? Se busca com apoio também aqui dos ministérios sempre, contato com as empresas, abre sinal de telefonia, a torre que está funcionando de uma companhia ajuda a atender a outra, então tem ações de contingência em todas as frentes, a logística fortemente comprometida, como eu disse a vocês, tem 187 pontos de bloqueio, 142 totais, 45 parciais distribuídos pelo Estado, o mapa aponta isso, né? O aeroporto que paralisou, porque está com a pista também submersa, impactos na produção, a Secretaria de Agricultura está acompanhando também, junto às empresas produtoras de proteína animal e de alimentos, todo o impacto nas cadeias produtivas, né? que vai ter, porque os animais não chegam, o frigorífico foi também atingido, está colapsado, isso atinge a vida dos trabalhadores, naturalmente, mas tem uma questão de desabastecimento também aqui envolvido, então ações vão ter que ser empreendidas nessa área, o impacto na indústria, né? Insumos que não chegarão, ou que foram também as empresas que fornecem atingidas, paralisações nas plantas industriais, vão exigir medidas econômicas, o impacto atinge dois terços dos municípios gaúchos, e eu vou rapidamente aqui tentar, o presidente me disse o tempo que o senhor quiser, governador, e agradeço, e eu vou usá-lo porque não sei quando é que a gente vai conseguir reunir a força dessas pessoas todas que estão aqui no mesmo ambiente novamente, e é muito importante que todos saiam com essa compreensão do que a gente está vivenciando. A região central do Estado, que tem bacias hidrográficas do Baixo Jacuí, Alto Jacuí, Rios Vacacaí, Mirim e Bicuí, com os bloqueios rodoviários diversos, interrompendo aquela região, então Santa Maria, tem fotografias aqui já de estragos, depois outras pontes em Santa Maria, Cachoeira do Sul, lá também atingindo a cidade fortemente, Agudo, o município também, com a água que tomou o município, Santa Cruz do Sul, nessa região central, depois a região do Taquari e Rio Pardo, então estou indo assim de oeste para leste, onde a chuva foi atingindo e causando danos, onde tem bacias do Taquari, Antas, Rio Pardo, Alto Jacuí, Baixo Jacuí, também com vários bloqueios rodoviários nessas localidades. Então, Arroio do Meio, aqui algumas fotografias, Canudos do Vale, Encantado, Estrela, aqui os municípios que já tinham sido muito atingidos no ano passado, Cruzeiro do Sul, Forquetinha, Lajeado, a fotografia do antes e depois aqui, da ponte e daquela região da cidade, também Lajeado na ponte da BR-386, para mostrar como é que é a ponte em condições normais, o que aconteceu lá na ponte, Roca Salles, município que também já tinha sido muito atingido, agora o prefeito estava trocando mensagem comigo, vai precisar de muito apoio para maquinário, para desobstruir vias, tentar fazer pontes emergenciais e pontilhões que ajudem a reconectar locais da cidade, Cruzeiro do Sul, Mussum também, município que também foi muito atingido no ano passado, Putinga, Reuvado, algumas imagens. Na Serra Gaúcha e no Vale do Caí, tem o Rio dos Sinos, Rio Caí, Rio Taquari Antas, Rio Tramandaí, Rio Mampituba e o Baixo Jacuí. Muitas interrupções também nas rodovias. Algumas a gente já conseguiu restabelecer para passagens de veículos de emergência, em um lado da pista só. Estamos trabalhando para restabelecer conexões. Aqui a barragem que a gente mencionou, que tinha tido uma ruptura, como é que ela funciona em condições normais, como é que ela foi pressionada, lá em Bento Gonçalves e Cotiporã. Município de Feliz, município de Nova Petrópolis, as fotografias, Boa Vista do Sul, Veranópolis, lá em Veranópolis, os nossos bombeiros conseguiram chegar, tinham pessoas feridas em uma localidade, foram abrindo também, picada para chegar no local, conseguiram atender, tinha uma pessoa com fratura exposta nas duas pernas, com risco de vida. A gente só conseguiu chegar com o helicóptero, por conta das condições climáticas também, com muita aflição. São dois dias depois que os bombeiros chegaram, conseguiram resgatar aquelas pessoas e salvá-las. São Francisco de Paula, Nova Pádua, com muitos deslizamentos, Flores da Cunha, Farroupilha, estradas arrebentadas, Carlos Barbosa, Antônio Prado, também estamos mostrando aqui, as imagens para dar essa consciência, Garibaldi, vejam o tamanho da destruição também, na Serra Gaúcha, Gramado e Canela também, polo turístico do Estado, as pessoas todas vivem do turismo, chegarem os turistas lá e vamos ter dificuldades ainda nesses próximos dias para poder conseguir atender. Então, você vai ter resultados econômicos também, muito impactantes nessa localidade, municípios de Santa Tereza, Caxias do Sul também, mostrando fotografias da extensão dos danos, Pareci Novo, São Vendelino e a região, debaixo d'água, São José do Hortêncio, Vale Real, São Sebastião do Caí e Monte Negro, aqui na bacia do Caí também, muito atingidas. E depois, aqui onde a gente está reunidos, a bacia da região metropolitana, que recebe o Baixo Jacuí, Rio Camacuã, Gravataí, Rio dos Sinos, Guaíba, o Lago, Litoral Médio, Rio Caí, Rio Taquari e Antas. Aqui são menos interrupções de bloqueios rodoviários, mas críticos, nas pontes, que fazem a conexão também com a região sul do estado. Porto Alegre, que nós já sobrevoamos, acho que está bem compreendido por todos a extensão dos alagamentos. Vamos passando aqui, Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus, que aqui foi mencionado, também teve que interromper as operações por conta do alagamento. canoas de baixo d'água, bairro Matias Velho, bairro Rio Branco, operação crítica de resgate das pessoas naquelas localidades, muito populosas, vejo as imagens das pessoas, se socorrendo nas pontes, nos viadutos, uma mobilização enorme de voluntários. Quero agradecer muito, 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 porque todo o efetivo do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros de outros estados, das Forças Armadas, General Hertz, muito obrigado aqui, que é como comandante, todo o que se colocou firme para fazer socorro, mas desde o início da semana eu estava dizendo, não vamos ter como fazer todos os resgates, e entram em campo forças assim, tem grupos de jet ski, tem grupo de pessoal que faz remo, jipeiro, em campo, ajudando a resgatar muitas pessoas, muito obrigado a todas essas pessoas que estão mobilizadas, charqueadas aqui com a estrada interrompida, Guaíba, também, debaixo d'água, então aqui um bairro inteiro também altamente populoso do município de Guaíba, debaixo d'água, Eldorado do Sul, a cidade submergiu, Eldorado do Sul fica onde o rio Jacuí chega aqui no Guaíba e vem com força, então, com correnteza, depois no Guaíba vai subindo mais lentamente, porque é um lago, mas no Eldorado é onde recebe as águas do Jacuí antes de entrar no Guaíba, a região do Vale dos Sinos, mais aqui acima na região metropolitana também, municípios atingidos, São Leopoldo, Novo Hamburgo, municípios também estão sendo atingidos, Campo Bom, Três Coroas, demolição de estradas, Sapiranga, Dois Irmãos, algumas das áreas atingidas, temos lá para cima bacias também do Jacuí, da região do Jacuí, Espumoso, Cruz Alta, a região norte e noroeste do estado, essa região tem lá o rio do Turvo, o rio da Vaz, o rio Passo Fundo, o rio Juí, Piratini, Apuaém Andava, Taquari Antas também, rio da Vaz, Alto Juí e o rio Uruguai, essa bacia do Uruguai, vai contribuir também para alagar outras cidades naquelas regiões, são centenas ou milhares de pessoas já abrigadas, aqui tem algumas fotos, Coronel Bicaco, Aratiba, Barra do Rio Azul, município também tinha sofrido já no ano passado, em novembro, com muitas enchentes, Nonoai e Trindade do Sul, Erval Seco, Erechim, Liberato Salzano, Getúlio Vargas, todos esses municípios fortemente atingidos. Então, me desculpem consumir esse tempo, mas é que a gente, às vezes eu não sei se as pessoas, ainda tem a dimensão, a extensão do que aconteceu no Rio Grande do Sul, e é muito importante que todos saiam aqui, alinhados com essa compreensão, porque é cenário de guerra, e vai exigir medidas de pós-guerra. Então, a partir disso, dessa maior catástrofe climática, a gente tem falado do Plano Marshall, me desculpem o nome, vai ter um outro nome que a gente vai dar para esse plano de reconstrução brasileiro. Vamos achar o nome, mas é para dar consciência, porque é o seguinte, o Marshall é do pós-guerra que a gente conhece. Vamos achar o nome, nós vamos achar o nome para isso. Mas o importante é para dar consciência de que vai ser cenário de pós-guerra. Essa reconstrução vai exigir ter uma autoridade para a emergência climática, e a gente vai ter que atuar em duas frentes, assistência, restabelecimento, reconstrução, e a prevenção e a resiliência climática para trazer para um nível de robustez jamais antes visto. Para mim é até desconfortável, presidente, ficar falando assim, nesse momento que a gente está salvando vidas disso, porque o resgate, salvar vidas é o foco. Mas se a gente não trouxer esses temas agora, também no momento que as pessoas estão vendo a crise, eu temo que logo ali na diante, bom, aí já passou o momento mais crítico, enfim, aí volta tudo a entrar na roda normal da burocracia, da máquina pública, enfim, e esse cenário de guerra e pós-guerra vai exigir medidas extraordinárias. Assistência, restabelecimento e reconstrução, quero agradecer a todos os seus ministros. Não vou nomear para não dar ciúme nenhum que eu deixasse de nomear, mas estão nos dando assistência, vão nos dar assistência nos abrigos, benefício extraordinário para a população em situação de pobreza, que foi atingida, cofinanciamento da assistência social, custeio em saúde extraordinário, que vai ser demandado, depois desobstrução, não, restabelecimento, desobstrução das vias, o Exército e Forças Armadas vão ser muito importantes, maquinários, equipamentos que vão ter que ser mobilizados, restabelecimento dos serviços essenciais, limpeza das casas, remoção de escombros, desmontagem das edificações e estruturas que foram comprometidas. A gente vai precisar de uma varredura com engenheiros, com técnicos, para ver o que se aproveita, o que não se aproveita, o que está em segurança, o que não está, antes das pessoas reocuparem as localidades. Depois, na reconstrução, a reconstrução das pontes, rodovias, equipamentos públicos afetados, tem de tudo, tem presídio afetado, tem escola afetada, tem as centros de assistência social, todas as estruturas públicas foram afetadas, reforma e construção de unidades habitacionais, reurbanização dos locais que foram atingidos, apoio aos negócios e à produção local, vai ter que pensar a linha de crédito excepcional, enfim, no apoio à reconstrução e restabelecimento das unidades de produção agropecuária por conta da questão do abastecimento e medidas ambientais, naturalmente, para a recuperação de ecossistemas degradados, também serão necessários. Então, na prevenção e resiliência climática, nós vamos ter que passar por um novo estágio, desde o ano passado, especialmente em função do que aconteceu, a gente já vinha tomando medidas, mas a gente vai ter que tomar numa nova velocidade e num grau e proporção absurdamente maior do que o que já estávamos trabalhando, com plano de prevenção, de contingência, com plano de resiliência, com centro de operações integradas que vão ter que ter uma capacidade de resposta gigantesca. E aí, tocamento, finalização aqui, que o presidente foi generoso com o tempo, mas eu sei que eu já estou abusando, mas nós temos desafios que vão precisar ser superados. E eu insisto, é desconfortável falar disso nesse momento, mas se o presidente disser, toma aqui 10 bilhões, 20 bilhões, ou 100 bilhões de reais, e nós tivermos a mesma máquina pública, com as mesmas restrições da legislação fiscal, da forma como ela se encontra, o Rio Grande do Sul já é um Estado que tem dificuldades para operar na normalidade, na normalidade, por conta das restrições fiscais. O grave problema que a gente tem de dívidas contraídas ao longo de tempos aqui no Estado já nos dificulta a ação em tempos de normalidade. Em tempos de excepcionalidade, não vamos conseguir dar resposta, não vamos ter fôlego para responder se a gente não encaminhar determinadas soluções que são aqui de conhecimento já prévio de todos. Na restrição financeira, o orçamento estadual é pressionado com dívidas, com estoques de problemas anteriores, de déficits, enfim. Nas regras fiscais, nós temos teto de gastos, como eu disse, se botar 10 bilhões na nossa conta, eu só posso gastar o limite do ano passado, mais a inflação do período. Eu não consigo fazer despesas, eu vou ter restrições que vão exigir excepcionalidades, vamos ter que trabalhar nessa lógica. Depois, nós vamos chegar nesse plano de ação, certamente. Na burocracia, regras para recursos e contratação, planos de trabalho que precisarão ser feitos, licitações e contratações vão ter que ser abreviadas numa situação excepcional, à semelhança do que se fez para a pandemia no Brasil. E depois, também do ponto de vista técnico, nós vamos ter que constituir uma autoridade específica para a reconstrução. Vai ter que ter escritório dedicado para isso, estrutura dedicada com corpo técnico para fazer a reconstrução. São 10 eventos climáticos extremos em menos de um ano no estado do Rio Grande do Sul, aqui todos eles relacionados, então tem sido uma constante no nosso estado, esse com uma severidade absurda, monumental. E eu insisto aqui, a restrição financeira severa que nós temos, só para ter, essas autoridades que estão aqui precisam ver isso e perceber. Presidente Lira, presidente Pacheco, comparando com os três estados do sul do Brasil, a receita corrente líquida nossa é igual, mas o déficit da nossa previdência é maior. O déficit per capita é maior. A dívida, a nossa, per capita, é de 10 mil reais. Dos outros estados é 3 mil reais aqui. O que eu quero tentar dizer aqui é, a máquina pública está sufocada com essa situação e não vai conseguir dar respostas se nós não endereçarmos ações excepcionais também do ponto de vista fiscal. Então, presidente, o senhor disse com muita firmeza que não faltaram recursos, não faltaram recursos para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado por essa compreensão e sensibilidade. Me conforta muito saber que a gente tem a sua compreensão, a sua sensibilidade e a mesma vontade, indignação de atender esse povo aqui o mais urgente possível. Isso me deixa assim, confiante de que nós vamos superar isso aqui todos juntos. Me deixa muito confiante que nós vamos ser capazes todos nós juntos aqui de superar esse momento crítico que a gente está vivenciando pela sua sensibilidade, pela sua indignação, pela mobilização que o senhor está fazendo das grandes forças do nosso país. As demandas estão encaminhadas, eu não vou passar por todas elas aqui, a gente tem, pode passar mais rapidamente aqui, em cada um dos pilares que eu falei, a gente tem um rol de ações que nós entendemos necessários. Pode passar rapidinho? Ah, encerrou aqui? Então, eu só quero chamar a atenção. O senhor... me disse, aliás, o senhor colocou como lema do seu governo união e reconstrução. O Brasil já precisava de união antes disso tudo. E a reconstrução do país já era necessária, mas ainda agora, agora é concreto, agora é visível, agora é material diante dos nossos olhos a partir do Rio Grande do Sul. Vai ter que ser a maior união possível da nossa população para a reconstrução efetiva do nosso Estado do Rio Grande do Sul e assim dar o atendimento que a população aqui merece nos próximos dias. Primeiro, mitigação para conviver com os problemas, depois, a reconstrução. Mas a gente conta muito com o senhor, conta muito com o senhor e com a sua equipe, com a sua capacidade de mobilização de todos os atores que vão estar envolvidos. Muito, muito obrigado a todos. Obrigado, governador. Ministro Valdez, o presidente designou alguns ministros para que a gente viesse antes para o Rio Grande do Sul para começar a organizar essa ação integrada do nosso governo em apoio ao governo do Estado, às prefeituras, à defesa civil desse trabalho de reconstrução. E um dos ministros que está aqui ajudando a coordenar esse trabalho é o ministro Valdez e ele vai fazer uma fala em nome do trabalho que nós estamos fazendo. Presidente, bom dia. Seu nome, em nome do presidente Pacheco, em nome do presidente Artulira, ministro Fachin, governador, prefeito Melo, cumprimentar todos e todas e em nome do nosso querido deputado Paulo Pimenta e da ministra Marina, perdão, nosso presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e cumprimentar em nome da Marina e do Pimenta todos os nossos colegas ministros, imprensa aqui presente, parlamentares, prefeitos, colaboradores. É um momento realmente desafiador, presidente. Eu vou ser breve. Primeiro, fazer minhas palavras dos que me antecederam, Pimenta e o governador, e também, mais uma vez, fazer esse registro que, independente do tamanho do evento, o conceito de defesa civil e de resposta à sociedade, seja uma pessoa ou milhares de pessoas, tem que ser o mesmo dentro de um país democrático. Nós temos que colocar todas as questões menores das relações democráticas muito abaixo do interesse do cidadão, que é o mesmo para todos nós. Então, isso tem que ser a mensagem que deve permear todos os nossos passos, todos os dias, e ser revisitadas, porque nós somos servidores civis e militares, somos voluntários, somos empreendedores, atuando numa mesma frente, numa mesma causa, e se não tiver muita sinergia, freio de arrumação, todos os momentos, às vezes, os desavisados acabam pautando aquilo que não deve ser a pauta. A pauta é a união de todos, em benefício da maioria da sociedade ou de dura sociedade. Segundo, nós estamos, sim, diante de o maior evento, inclusive, que a gente viveu de janeiro para cá, no país, que chegamos a mais de 2.100 municípios em situação de emergência, dos 5.565, o ano passado, e agora, Rio Grande do Sul, alguns dizem que maior do que o que aconteceu na década de 40. Então, isso já demonstra o quanto mais nós temos que estar comprometidos, diferentes, com os consensos em favor da sociedade. E esta é a recomendação do presidente Lula. O presidente Lula, ele retomou a agenda de resposta à sociedade diante do desastre e retomou a agenda de prevenção. Só que o tempo passou do período que o presidente Lula assumiu para cá e agora exige um gigantismo em relação a todas essas providências, porque os desafios aumentaram. Os eventos estão mais frequentes e mais intensos. E aí, nós temos que ter também uma frequência maior na resposta e rapidez e mais intensidade na prevenção. E como ficar visitando essas agendas ao mesmo tempo, seja no parlamento, no executivo, nos tribunais, nos órgãos de controle, na sociedade. É o mesmo desafio que nós estamos vivendo aqui na resposta agora. A enchente no Rio Grande do Sul, ela aconteceu primeiro no Vale de Itacoari, aí veio aqui para o Guaíba, está na grande região aqui metropolitana e agora Uruguai com os adjacentes. Hoje tem seis municípios já com alerta de alagamento. Então, ela não acontece ao mesmo tempo. E aí, nós estamos há uma semana mobilizados para salvar vidas e já temos que ter equipes dobradas para restabelecimento lá no Vale do Itacoari. Vamos continuar uma semana mobilizados com a água acima, provavelmente aqui no Guaíba. Então, não deve ser diferente. As previsões aqui é que possam variar durante os próximos quatro dias, pode até estabilizar em cinco metros e meio. Essa é a previsão agora que eu recebi agora, nesse momento, meio-dia. Então, mesmo que estabilize, essa água vai ficar aqui porque a Lagoa dos Patos está cheia. Não deixe essa água descer, presidente Rodrigo Pacheco, presidente Lula. Então, o desafio aqui na grande região metropolitana vai continuar sendo gigante, porque se a gente tira as pessoas de casa, está tirando, aqui já foram dados os números, neste momento, são milhares de pessoas que estão sendo assistidas. Já passou de 20 mil. O governador falou de 15, o nosso general Herche, já com os dados talvez mais atualizados da manhã, falou de 18 e agora eu já recebi que já passou de 20 mil pessoas resgatadas. Então, tem um gigantismo acontecendo de mobilização, mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente. O governo federal, ele está 100% mobilizado por recomendação e liderança do presidente Lula. O ministro Rui Costa coordena em Brasília toda a sinergia do governo federal. E destacou a mim e o ministro Paulo Pimenta, que estamos aqui ladeado com o governo do estado liderado pelo governador Eduardo Leite e com as prefeituras. Hoje, inclusive, com o encontro, seja presencial, virtual, se nós pudermos ouvir e ser ouvido pelos 300 municípios, nós vamos estar fazendo e amanhã com os parlamentares, federais, estaduais, na Assembleia Legislativa, fazendo essa sinergia recomendada pelo presidente Lula, que tem que ser exercitada todos os dias. Então, a empregabilidade do governo federal, já dita aqui, na primeira visita do presidente Lula, é o que for necessário. e está sendo e vai continuar sendo empregado. Pessoas, os números, o general Hertz já falou aqui, são milhares e milhares de civis e militares e com coordenação também de voluntários atuando. E muitos até, que a gente não consegue nem alcançar nesse momento a informação que está atuando voluntariamente. Os equipamentos são centenas. Ontem, aqui na região metropolitana, num único bairro, o general Hertz fazia esse depoimento, chegou a atuar 15 aeronaves ao mesmo tempo. 15 aeronaves ao mesmo tempo. Talvez vocês nunca ouviram falar isso em lugar nenhum do mundo. Aconteceu ao mesmo tempo, dado a exigência da mobilização das forças federais, estaduais, municipais, civis e militares. Então, eu estou aqui reafirmando que tem muita sinergia entre as forças, tem o sentimento do que é e deve ser a defesa civil, tem a recomendação do presidente Lula e a presença física e pessoal liderando esse processo e nós não podemos agir diferente. A minha contribuição, ministro Pimenta, aqui nós vamos continuar, hoje já fazem oito dias que começou o evento, começou domingo para segunda, passado, nós vamos continuar firme na questão do resgate, mas já é hora de a gente trabalhar fortemente uma frente em relação ao restabelecimento. Repito, o Vale do Itacoari já exige isso e quando estiver refluindo aqui no resgate, vai iniciar o restabelecimento na região da Grande, Porto Alegre, a gente vai estar envolvido em resgate talvez lá no Vale do Rio Uruguai e adjacentes. Então, é isso que nós estamos vivendo por dias intensos e por isso que o abrigamento, os problemas em abrigamento, eles se multiplicam muito rápido, as pessoas ficam no primeiro dia, no segundo, quem já conviveu com isso, no terceiro, eles vão ali depois, começam a vir uma série de problemas. Aqui já foi dito que todo o sistema de água está comprometido. Então, na hora que isso baixar, a gente vai garantir água? Vai, porque a ajuda humanitária é isso, é comida, é água, é material de engenho pessoal, tudo que for necessário o governo federal está aqui para ajudar. Mas aí vem todos os problemas também que se acumulam de saúde. Então, é desafiador, gente. A palavra aqui é união total, é sinergia total, empregabilidade de todas as forças. Eu não vou me deter em números, porque eu seria mais um em falar de tantos números gigantes aqui que já foram mencionados pelo general Hertz e pelo governador Eduardo Leite. Mas são muitos os equipamentos. Os estragos são infinitamente maiores, são centenas de unidades hospitalares, centenas de escolas, centenas de estradas federais e estaduais, centenas, com obstruções e que nós vamos ter que trabalhar muito depois nessa reconstrução. Então, mais uma vez, fazer esse apelo, eu vou permanecer aqui com o ministro Pimenta e o governador. Ontem nós fizemos várias sinergias, nós com as forças armadas, com os bombeiros militares, com os civis, certo? O governo federal, estadual e municipal. e quero lhe garantir, presidente, aqui falo em meu nome, falo em nome do Pimenta, falo em nome do governador Eduardo, falo em nome dos prefeitos, que esse sentimento está bem posicionado, não que ele não precise ser registrado a cada momento, porque, às vezes, as pessoas estão no meio da confusão. Você imagina quem está operando há oito dias em resgate, a emoção, a ponto de chegar ontem em determinado local, pessoas do próprio exército brasileiro, às vezes, sofrer alguma hostilização, às vezes, um profissional do corpo de bombeiro, isso deve-se à pressão que todo mundo está. Mas nós temos que estar à altura de tudo isso. As autoridades mais ainda, porque uma fala de uma autoridade, às vezes, desanda. E quando eu falo autoridade, não estou falando do presidente da República, do governador, é aqui mesmo. As autoridades estão autuando, todos, secretários, coordenadores, que, às vezes, é o exemplo a seguir. Então, o exemplo a seguir é da união, o exemplo a seguir é da mobilização, é do cuidado com as pessoas. O desafio é grande, é cenário de guerra, sim, eu também entendo que é, está sendo ainda e vai ser depois para a reconstrução. Mas, fico muito feliz de termos um presidente com o compromisso que o senhor tem, certo, de garantir resposta e de retomar a política de prevenção. criar o Ministério das Cidades de volta para cuidar de contenções, de barramento, de habitação, de macro-drenagem, obviamente, numa realidade lá do passado, não tão desafiadora como é agora, é a demonstração clara do presidente Lula que vai enfrentar, caso a caso, em relação a melhorar as condições de adaptabilidade para a gente conviver com esses novos tempos das mudanças climáticas no Brasil. Portanto, presidente, mais uma vez, reafirmar aqui o nosso compromisso e fazer esse apelo permanentemente à imprensa que ajude cada vez mais nessa informação de que a mensagem é a união de todos para o bem de toda a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Paul Dias. Presidente, foram atualizados os números, são mais de 20 mil salvamentos, 20 mil pessoas que foram salvas, 32 aeronaves, presidente, helicópteros, mais de 100 botes, barcos, trabalhando com pessoal especializado e entre o efetivo mobilizado pelas Forças Armadas, Governo Federal, Governo do Estado, voluntários. Nós temos aí um grupo de cerca de 15 mil pessoas que nas últimas 24 horas trabalham de forma ininterrupta, senhor presidente, para que esse salvamento pudesse ser feito. É um grande esforço de unidade que mostra a dimensão histórica desse momento e a responsabilidade de todos que estão envolvidos nessa missão. Nosso presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, por gentileza, a palavra está à sua disposição. Boa tarde, eu quero iniciar trazendo a nossa solidariedade ao povo gaúcho que vive esse momento tão delicado dessa catástrofe climática. O presidente Lula me telefonou ontem à noite convidando para que estivesse representando o nosso tribunal e pudesse participar desse momento de união das instituições para a defesa do povo do Rio Grande do Sul e para a reconstrução desse importante Estado. O Tribunal de Contas da União é uma instituição centenária que nunca faltou ao Brasil. nós temos tido todo o zelo para fiscalizar o uso do dinheiro público, mas também toda a sensibilidade para saber que em momentos excepcionais nós devemos também utilizar regras mais flexíveis para que o objetivo final de toda ação do Estado que é a proteção dos cidadãos para que isso seja atingido de maneira eficiente e eficaz. Por isso, presidente Lula, eu participei junto com o presidente Artulira, com o presidente Rodrigo Pacheco, da construção da emenda constitucional do orçamento de guerra lá na época da pandemia e coloco o Tribunal de Contas da União, a qualidade dos nossos auditores federais de controle externo, a disposição para auxiliar em tudo o que for necessário. Tudo o que chegar ao nosso tribunal será tratado com o máximo de prioridade. Eu ouvi as palavras do governador Eduardo Leite, reconheço que em tempos normais a burocracia realmente precisa ser aplicada para que não haja desvios, mas em momentos graves como esse é importante que nós todos estejamos estejando mirando a defesa da população e o salvamento das pessoas. Por isso, ministro Pimenta, estamos à disposição e muito obrigado. Presidente, hoje à noite nós faremos uma reunião com todos os municípios, convidamos todas as prefeituras e todos os municípios atingidos com a participação de vários ministérios, com a participação da SRI. Praticamente todos os ministérios do governo estarão presentes já iniciando uma discussão com as prefeituras para a elaboração dos planos de trabalho. Nós já temos um grande volume de coisas encaminhadas que nós vamos detalhar nessa reunião e amanhã pela parte da manhã na Assembleia Legislativa nós faremos uma reunião com toda a bancada federal, toda a bancada estadual com os nossos deputados e senadores e estamos fazendo uma série de outras reuniões já desde ontem com todos os segmentos dos movimentos sociais e da sociedade civil organizando uma grande ação levando a informação e combinando um conjunto de iniciativas comuns para os próximos dias. As nossas equipes da defesa civil também estão no Estado já com uma grande equipe participando do processo de acompanhamento com as prefeituras da elaboração dos planos de trabalho. Temos um núcleo na região central em Santa Maria, um núcleo na região do Vale do Taquari e outro aqui em Porto Alegre para que as prefeituras tenham todo o assessoramento desde o primeiro momento no processo de elaboração dos planos de trabalho tanto para ajuda humanitária de restabelecimento como também na segunda etapa o trabalho de reconstrução. Eu quero agora... Pimenta, um minutinho. Acho que o o ministro Pimenta tocou ali é importante. É porque tem os parlamentares aqui, prefeitos, a imprensa. Todos nós estamos falando desde o primeiro dia da prioridade no resgate e a vida das pessoas, no salvar vidas. Está certo? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Quando a gente veio aqui com o presidente Lula, o governador Eduardo já tinha feito o decreto estadual. Todos os prefeitos, coitados, envolvidos em salvar as pessoas. Então, o prefeito não tinha nem condição no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, de fazer um decreto, de botar no sistema. O governador fez um decreto estadual, nós reconhecemos sumariamente no mesmo dia, publicamos no Diário Oficial da União e já criamos a retaguarda para todas as políticas públicas do governo federal atuar. Está certo? que são muitas na saúde, no desenvolvimento social, nas mais diferentes pastas. Aí, ontem, depois das nossas reuniões aqui, o governador conseguiu elaborar um novo decreto, não um novo decreto, atualizar o decreto anterior e hoje, o general, o coronel Taquil, o Boeira, antes de a gente vir para cá, conseguiu me passar o decreto com a relação de todos os municípios, porque nós reconhecemos o decreto estadual de calamidade, mas quem tinha ainda condições naquele momento de relacionar os municípios? Aí, o decreto de hoje do governo do estado do Rio Grande do Sul atualiza o anexo, atualiza o anexo dos municípios, nós já fizemos o reconhecimento sumário e já está publicado no Diário Oficial da União Extra com a relação de todos os municípios, tá? E amanhã, se tiver mais municípios, vai atualizando este anexo e ele é necessário, como é necessário o plano de trabalho das prefeituras, que também, eles não tinham condições de apresentar nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nós fomos começar a receber plano de trabalho ontem e pela manhã, tá? E ontem já começamos a aprovar plano de trabalho, tá certo? Então, isso só aqui na parte da ajuda humanitária, eu estou falando de um tema específico, é a comida, é a água, mas é uma burocracia que talvez seja isso que o governador diz, olha, os tempos são outros, então a gente precisa, quando o presidente Lula mobiliza o presidente do Congresso Nacional, da Câmara Federal, certo? Do Tribunal de Contas, do Superior Tribunal, é para juntos a gente refletir sobre talvez revisitar normas, revisitar regulamentos, porque os que existem hoje são com base em costumes antigos e eventos antigos, nos desafiam a sermos mais rápidos na resposta, e que às vezes a regra não permite, esta regra não permite e a água chegar ou a comida chegar, que não seja nas primeiras horas, às vezes é estranho, eu pelo menos, o presidente Lula se sente mal, todos nós nos sentimos mal, mas quem bota é o governo federal, bota o dinheiro para a prefeitura, a prefeitura tem que ter um tempo para comprar aquilo, para chegar nas pessoas, então a gente tem que, dentro do evento, estar realmente discutindo muito essas normas para, cumprindo a lei, ver como elas podem serem melhor, trabalhadas para as realidades novas que nós estamos vivendo, mas, em regra, pimenta, hoje já publicamos o reconhecimento também, o governo publicou hoje, Eduardo publicou hoje e o governo Lula publicou hoje também já o reconhecimento com a relação atualizada de todos os municípios que podem estar com seus planos de trabalho nos sistemas hoje e a gente está com essa força-tarefa de vários técnicos aqui, online, trabalhando para fazer também a aprovação sumária e liberar sumariamente os recursos da parte de ajuda humanitária. Obrigado. A reunião hoje à noite vai ter quem for participar presencial no auditório da FAMURS a partir das 19h, mas evidentemente que a boa parte dos prefeitos, a quase totalidade, vai participar pelo link. E a reunião com as bancadas amanhã de manhã na Assembleia Legislativa também, 9h, de bancada federal, a bancada estadual também toda e convidada, deputados e senadores, deputado Marcon, que é o coordenador da bancada gaúcha, pediu inclusive que justificasse a sua não presença porque ele não conseguiu vir de Nova Santa Rita para cá, mas outros parlamentares também não tiveram condições de vir, mas estão mobilizados para participar da reunião amanhã às 9h. ministro Edson Fachin, por gentileza, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, a palavra está à sua disposição. Muito obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Senhor presidente da República, senhores presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, senhor governador do Estado, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em nome do Supremo Tribunal Federal, acedemos ao convite para aqui estar e dizer que o Poder Judiciário brasileiro está presente para unir os seus esforços a fim de salvar pessoas e reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul. Dúvida alguma há da necessidade imprescindível mesmo de integração entre instituições de cooperação e colaboração. No âmbito de suas atribuições, o Poder Judiciário não apenas estará atento para responder de maneira rápida, mas também para tomar as providências que foram cabíveis e que forem cabíveis, algumas delas já tomadas como a destinação de recursos pecuniários de multas e sanções criminais para fins humanitários. Mais do que isso, como estamos a perceber, nós, magistradas e magistrados do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, nos unimos à compreensão de que é preciso agir cedo e agir rápido. Do ponto de vista jurídico, a adoção de um regime jurídico especial e emergencial transitório para esta catástrofe climática poderá propiciar as devidas autorizações, especialmente legislativas, para que juízes e juízas, quando chamados ou quando tomarem iniciativas, interpretem a Constituição e as leis excepcionalizando determinados limites que não são compatíveis com essa emergência climática no Rio Grande do Sul e nós estaremos atentos a isso, especialmente ao comando do artigo 167-A da Constituição da República Federativa do Brasil, que não deve ser impedimento para salvar pessoas e reconstruir esse grande Estado que é o Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, senhor presidente, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, aqui estamos para manifestar mais do que a nossa solidariedade. Aqui estamos para dizer que estamos juntos. O judiciário está junto com os demais poderes da República e estará junto, especialmente nessa perspectiva da adoção de um regime jurídico especial, emergencial e transitório para a catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul. E que, se me permitem, eu que nasci em Rondinha e que, e lá, me lembro do meu nono falar, e que o negrinho do pastoreio também nos guie nas ações necessárias e também nas nossas orações. Muito obrigado. Presidente Artur, nosso presidente da Câmara dos Deputados, deputado Artur Lira. Muito, muito rapidamente, eu queria, uma vez mais, depois de todos aqui, os que já falaram, agradecer com muita franqueza ao convite feito ontem à noite pelo presidente Lula, ao presidente da Câmara, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ao presidente do Senado, a todos os seus ministros, ao presidente do TCU, para que essa foto não fosse mais absolutamente só uma foto. Ela representa muita coisa, prefeito, ela representa muita coisa, governador, e eu espero sinceramente que isso se traduza, está aqui a minha bancada federal, meus amigos e amigas, eu os trato assim porque eles sabem do nível de relacionamento que nós temos e cobra muito, e conversava aqui com o ministro Haddad e o presidente Lula, existem momentos e momentos, temperamentos e temperamentos, uns são mais passivos, outros são mais ativos, mas as diferenças políticas nesse momento e em momentos como esse, elas têm que ficar realmente, governador, bem ao lado, longe de qualquer polarização e politização. Nós sabemos da cobrança, da necessidade, da agonia, do sofrimento do povo gaúcho nesse momento, principalmente aqueles que numa situação como essa, dessa tragédia, estão sem comunicação, sem energia e sem água. Quando faltam essas três situações básicas, há uma carência de atendimento muito forte. Então, presidente Lula, em nome da Câmara e da bancada federal do Rio Grande, todos os esforços eu sei que estão sendo feitos, principalmente pela defesa civil, o exército, ministérios afins e aqui estão todos eles, desde o seu ministro-chefe da Casa Civil a todos os que têm ligação com cada área, Pimenta, afetada com essa tragédia, muito mais esforços para o momento imediato, que é o de atender a quem está em cima dos telhados, a quem está dentro das igrejas, sofrendo dentro dos hospitais, então muito mais ainda ao general que fez aqui uma brilhante explanação, o exército, defesa civil, com muito mais rapidez se for possível, presidente Lula, eu sei que não lhe falta sensibilidade para isso, porque essa é a preocupação preliminar. Com relação a medidas legislativas, não tenho dúvidas, nós já convocamos, aqui está o líder Mota, tem outros aqui presentes também, o Van Harden, tem outros que fazem parte do nosso colégio de líderes, que já está convocado para amanhã logo cedo, na parte da manhã ainda, para que junto com o Senado Federal, a parte técnica das duas casas, os líderes partidários possam sim discutir sobre causa e efeito disso que vem acontecendo repetidamente no Brasil. O ex-governador e ministro Renan Filho sabem que nós, em Alagoas, sofremos uma enchente muito dura em um ano de 2010, presidente, que afetou toda a parte da mata do Estado de Alagoas, já vindo do seu rescaldo de Pernambuco e ações de prevenção ainda carecem que aconteça o presidente Lula em Alagoas, como no Rio Grande do Sul, que há seis meses teve um, agora teve outro, e se nós não cuidarmos, daqui a seis meses teremos outras. Então, o Congresso Nacional, ele tem que atentar para essa legislação, sem apontar dedos, quando a gente aponta um, tem três ou quatro na nossa direção, para que nós solucionemos isso. Então, eu penso, presidente Pacheco, que a nossa responsabilidade essa semana será de perseverança, de discussão e de rumo para que a gente ali elabore uma medida totalmente extraordinária, sem que isso impacte já na imprensa de cobranças como o governador me mostrava aqui um portal já dizendo que nós temos que começar a investigar os desvios de recursos que vêm para a reconstrução de um Estado que sofre como está sofrendo o Rio Grande do Sul. Então, não é possível que a gente viva nesse momento o tempo todo em cima dessas assertivas ou negativas de matérias que não ajudam nesse momento com tantas pessoas, tantos municípios sofrendo. Olha, são mais de 330 municípios que sofrem no Rio Grande do Sul pelas fotos chocantes que o governador passou aqui. Então, essa semana será de muita negociação, de muito trabalho no Congresso Nacional e a resposta será dura, firme e efetiva como foi na pandemia. As casas nunca se fecham, não fecham os olhos para esse momento e estarão ao lado do Poder Executivo que, no caso, é quem vai ter que demandar todas as iniciativas depois das medidas legislativas, contar com a sensibilidade do ministro Haddad e com toda a força do Ministério da Economia na tratativa dessas ações. Então, como na pandemia, eu penso que essa tragédia forte, governador, e aqui toda a solidariedade ao povo gaúcho, tem e terá muita nossa atenção tanto na Câmara quanto no Senado, os nossos técnicos, nossos parlamentares, nossos líderes e a bancada gaúcha sabe que os que puderem ir bem e os que não puderem estarão por nós representados com a sensibilidade do momento que eu sei que cada um aqui vive, com as demandas que cada um aqui sofre, com os pedidos e com as cobranças. Então, é o que eu tinha como presidente da Câmara para esse momento, além da consternação e da solidariedade, o trabalho duro que será feito essa semana é legislativo para saudarmos, sanarmos esse tipo de problema que existe recorrentemente no Brasil. Muito obrigado. muito obrigado, presidente Arthur Lira, nosso presidente do Senado, nosso presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Bom, eu gostaria de iniciar manifestando a minha profunda solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, ao governador Eduardo Leite, a todos os prefeitos e municípios assolados por essa tragédia na pessoa do prefeito Sebastião Mello, de Porto Alegre. Agradecer ao presidente Lula por ter nos feito esse convite para que estarmos aqui hoje demonstrando de fato, para além de uma fotografia, um compromisso republicano de união dos poderes e de união federativa em torno de uma tragédia que extrapola o Rio Grande é uma tragédia nacional. Eu vejo no semblante dos parlamentares que aqui estão e muitos deles com os quais convivi na Câmara dos Deputados quando fui deputado federal, um semblante de profunda tristeza. E como representantes do povo gaúcho, essa tristeza no semblante de cada um de vocês, Afonso, é a tristeza do povo do Rio Grande do Sul. E nós de Minas Gerais que vivemos e vivenciamos no passado recente duas tragédias que nos entristeceram sobre a maneira e recebemos na ocasião muita solidariedade do povo gaúcho, saibam cada um de vocês que vocês têm a solidariedade por certo de todos os estados da federação, de todo o povo de cada um desses estados da federação, de todos os poderes que estão aqui representados, porque, de fato, e muitos nos assistem nessa transmissão que é feita pela imprensa, o que nós assistimos aqui hoje é algo que gera, além da tristeza, uma grande perplexidade. É impactante as cenas que nós vimos. Então, aqueles que assistem pela televisão e recebem o noticiário podem ter a crença de que a situação é muito pior do que parece. E a nossa presença aqui hoje é muito importante justamente para que voltemos à Brasília, presidente Lula, com a vivência do que nós assistimos e uma obrigação que recai sobre os nossos ombros de trabalho para poder socorrer o Rio Grande do Sul. Isso significa dizer que todas as autoridades que estão aqui constituídas, cada qual ao seu modo, dentro da sua atribuição, cuidarão de repercutir nas suas ações aquilo que anseia o povo gaúcho. E, de nossa parte, no âmbito do Congresso Nacional Brasileiro, Senado da República, Câmara dos Deputados, presidida pelo presidente Arthur Lira, há, de fato, uma exigência de medidas rápidas e urgentes dentro de um espírito de união, de reconstrução, as vidas perdidas infelizmente não serão recuperadas e isso talvez seja a única coisa irrecuperável às vidas que se foram, mas a dignidade do povo gaúcho, a reconstrução dessa terra é plenamente possível que o Estado brasileiro possa dar um exemplo de eficiência, de eficácia para poder resolver esse problema do Rio Grande do Sul. E soluções que se apresentam diante de uma situação excepcional e atípica também são soluções excepcionais e atípicas. Nós estamos numa guerra e numa guerra de fato, presidente Lula, que eu sei que é o seu sentimento, não há limitações, não há restrições legais de tempos comuns, há necessidade de retirar da prateleira e da mesa a burocracia, as travas, as limitações para que nada falte ao Rio Grande do Sul para a sua reconstrução. Fizemos isso na pandemia, com muita altivez no âmbito do Congresso Nacional, com proposta de emenda à Constituição que apelidamos de PEC de guerra, com inúmeras medidas legislativas excepcionais, até o funcionamento do Congresso Nacional naquele estande de isolamento, nós somos o primeiro parlamento do mundo a funcionar de maneira virtual para que pudéssemos dar as respostas. E essas respostas se exigem nesse momento e são exigidas do Congresso Nacional, por isso, medidas práticas à União, ao Governo Federal, aos Ministérios, ao Governo do Estado e também ao Congresso Nacional são exigidas pela sociedade. A liberação das emendas parlamentares para os parlamentares do Rio Grande do Sul haverá de ser uma prioridade. A liberação de recursos hoje alocados nas comissões do Parlamento brasileiro devem ter como prioridade o Rio Grande do Sul. As políticas dos Ministérios de Estado nesse momento devem estar focadas prioritariamente para o Rio Grande do Sul. E nos cabe, presidente Artulira, a partir de amanhã definirmos quais as regras e lei complementar de leis ordinárias de propostas e emendas à Constituição que nós podemos fazer no âmbito do Parlamento brasileiro para poder permitir que isso se faça com a segurança jurídica aos agentes públicos que as executarão. Esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso e quero dizer muito sinceramente que o que vi hoje, mais uma vez digo, foi impactante, foi emocionante e gera, de fato, a todos nós um sentimento de profunda solidariedade, um sentimento de profunda necessidade de uma união para além das divergências ideológicas, partidárias, políticas, porque o problema do Rio Grande do Sul nesse instante é o maior problema da vida nacional brasileira. Vamos enfrentá-lo. Muito obrigado. Obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. Agora, então, vamos ouvir a palavra do nosso presidente da República, Luiz Inácio Luiz Inácio. Luiz Inácio. Estou que não está chegando, presidente. O presidente está funcionando. Está funcionando. não está funcionando. Não, não está funcionando. Não, não está funcionando. É. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pode falar em pé. Eu falo aqui, sentado agora. Primeiro, eu quero, mais uma vez, governador, dizer da sensação de poder estar aqui. Mais uma vez, eu quero ter obrigado pela sua apresentação. Quero agradecer ao companheiro comandante Tomás do Exército Brasileiro que não enviou esforço de colocar tudo o que ele tem nas Forças Armadas aqui para que a gente possa ajudar o povo gaúcho. Recebendo orientação do companheiro José Múcio que é um pernambucano como eu que estava aqui em Santa Maria e chegou em Brasília para me dizer, presidente, um nordestino como eu nunca imaginou ver tanta água caindo do céu como eu vi lá em Santa Maria. Ele chegou assustado de ver a quantidade de água. Mas ele também foi muito, muito, muito compreensivo para colocar tudo o que o Ministério da Defesa pode para ajudar o povo gaúcho. eu queria dizer uma coisa aqui que eu sou um homem que creio muito em Deus. Eu aprendi com a minha mãe um ditado que dizia o seguinte, quando os olhos não veem, o coração não sente. E isso acontece com todos nós. Não adianta alguém contar um drama para você. Se você não está vendo, aquele drama não existe. é só uma pessoa que te contou. E eu tinha certeza da sensibilidade dos meus ministros que eu convoquei. Não é fácil convocar as pessoas num domingo. Eu, sabe, muita dúvida se eu convocaria o Lino Pacheco e o ministro Fachin porque eu falei de domingo acho que eles estão com a família não vão poder comparecer. Mas resolvi ligar. Resolvi ligar primeiro para o ministro Barroso que estava fora do Brasil e eu agradecia a ele. Depois eu lembrei não, ele tem um vice-presidente da Suprema Corte então eu vou ligar para o vice-presidente. Liguei e o ministro Fachin de pronto se colocou. Liguei para o companheiro Pacheco Pacheco eu estava precisando que você fosse ao Rio Grande do Sul comigo. Ele de pronto concordou. O Lira de pronto concordou. Estava em Uberaba com a família resolveu deixar a família e veio para Brasília para a gente vir junto. O companheiro Bruno Dantas eu precisava trazer o presidente de conta da União porque eu conheço bem o companheiro e sei que ele é de uma grandeza extraordinária e ele então de pronto se prontificou a vir comigo aqui. Ou seja, eu queria eu queria que ele visse coloquei todos eles no meu helicóptero que eu vim para cá que era que a gente pudesse ter uma visão um pouco do significado da enchente junto com o governador. então eles viram o estrago que a chuva está causando não é que já causou está causando a cidade de Porto Alegre ou o estado do Rio Grande do Sul e isso é muito importante. Então eu quero agradecer também os ministros que estão aqui porque cada um deles que eu trago comigo é porque depois que terminar a minha reunião eles sabem que eles têm compromisso de fazer as coisas que nós decidimos. o companheiro Rui Costa que é o ministro chefe da Casa Civil que você conhece bem conhece muito bem Eduardo o nosso companheiro José Muitos da Defesa o companheiro Fernando Haddad que você também conhece bem e você sabe que ele além de ser um árvore ele é muito sensível pelas causas das dívidas dos estados com a União e eu espero que ele faça o negócio um acordo brevemente com os estados que não adianta também os estados não terem nenhuma capacidade de investimento. quero dizer que o nosso companheiro Renan Filho o nosso ministro de transporte está aqui ele já tem decor todas as estradas federais que estão com problema e eu queria te dizer uma coisa eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil e eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema então eu quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal através do Ministério do Transporte vai ajudar a você a recuperar as estradas estaduais porque é da nossa responsável do Brasil o nosso companheiro Silvio Costa que também é pernambucano nordestino nunca pensou ver um porto inundado ele viu um porto inundado hoje ele vai também estar trabalhando naquilo que for possível o nosso Camilo Santana da educação eu trouxe porque a educação é uma coisa extremamente importante é o problema primeiro que a gente vai ter como recolocar as crianças para estudar outra vez como garantir que eles têm espaço então o Camilo Costa sabe que com todo o trabalho que ele tem fazer com que as crianças voltem até ela é uma prioridade tão importante quando há água para beber tão importante quando a comida para comer a nossa companheira que você também conhece bem governador Anísia Trindade é uma pessoa de uma sensibilidade extraordinária e ela sabe que o Ministério da Saúde através do SUS tem que colocar tudo que tiver ao nosso alcance para minimizar o sofrimento e as necessidades de médicos e de remédios que tem o povo do Rio Grande do Sul como tem o problema de desemprego também trouxe o ministro Marinho que é preciso saber que é preciso cuidar junto com a fazenda como é que a gente vai cuidar de fazer linha de crédito para financiar as empresas que porventura pararam de trabalhar porque é encheu d'água e nós sabemos que se as empresas voltarem a trabalhar vai manter os empregos então é muito importante trouxe o nosso Comperuelo outro dia o nosso índio que você acha que governou no tempo que ele era governador é o índio mais esperto do Brasil e não é liderado pela Joênia que é o presidente da FUNAI que está aqui ele é o índio a parte e ele está aqui com o Ministério do Desenvolvimento Social e com o Botafogo para ajudar no que for necessário inclusive com o seu secretário executivo André Quintão que é um especialista em assistência social muito competente e ele vai lhe ajudar muito aqui o nosso companheiro a nossa companheira Marina que é impossível discutir a questão do clima sem trazer a Marina que está compromissada a me apresentar um plano de prevenção de acidentes climáticos ou seja é preciso que a gente pare de correr atrás da desgraça é preciso que a gente sabe veja com antecedência o que pode acontecer de desgraça para a gente o nosso companheiro Valder Góes que é o ministro que você conhece porque veja eu também posso dia 1º de janeiro no primeiro semestre eu tive um problema no Rio Grande do Sul que eu jamais imaginei que tinha seca imaginava que seca era uma questão de Pernambuco de Alagoa da Bahia do Ceará não mas o primeiro problema que eu tive aqui foi de seca e outra vez o governo federal junto com o governo estadual trabalharam junto para que a gente pudesse criar todas as políticas de ajuda aos pequenos médios aos produtores rurais depois do segundo problema no Rio Grande do Sul no mesmo ano da posse o Vale do Taquari ou seja pensava-se que aquela era a maior enchente da história do Rio Grande do Sul e agora está provado que sempre é possível acontecer uma coisa maior uma desgraça maior e aconteceu essa agora dessa tromba d'água que a gente não sabe e Deus queira que vai eu digo sempre que eu nasci e me quidei e fui embora para São Paulo por conta da seca fui embora para São Paulo de assistir tanta procissão pedindo para São José fazer chover no Nordeste e agora eu estou rezando para pedir para Deus parar de chover no Rio Grande do Sul para a gente poder consertar esse estado extraordinário quero dizer do nosso Jader Filho que está aqui também sabe para quem ele está aqui para poder saber que nós temos que reconstruir muitas casas e na reconstrução das casas Jader é preciso levar em conta com os prefeitos que a gente não pode permitir que as pessoas reconstruam as casas no mesmo local que tinha casas e que caiu é preciso que as prefeituras do Estado de União localizem terreno de maior tranquilidade para as pessoas poderem reconstruir o seu ninho o Márcio Macedo que é da Secretaria Geral está aqui para ajudar a organizar o movimento social para tentar trabalhar coletivamente no combate à desgraça o nosso companheiro Alexandre Padilha que você sabe que parece que briga com Lira que parece que briga com Pacheco mas é o nosso coordenador político sabe que vai tentar juntar a bancada e ver o que é que é possível fazer eu sei que os deputados têm um monte de emendas aí se cada deputado liberar as emendas para o Rio Grande do Sul serão alguns milhões que você terá imediatamente para poder começar a consertar o Rio Grande do Sul o nosso Pimenta que eu não quis apresentar porque você conhece que ele falou mais do que eu e você junto o nosso companheiro sabe o nosso companheiro Márcio Tavares que está aqui representando a nossa companheira Margarete Menezes o nosso já que é muito secretário executivo do Conselho Nacional de Educação e o Gentil Nogueira que está aqui no lugar do Alexandre Silveira ele é o secretário executivo do Ministério da Minas de Energia e eu disse para ele que aqui tem vários problemas de energia que portanto o Ministério tem que está muito comprometido em estabelecer a normalidade bem feita a apresentação da minha bancada que veio comigo quero lhe dizer que a Janja não está comigo porque a Janja veio mas ela foi fazer duas visitas em Canoa ela foi visitar um centro de recuperação de animais que vocês estão resgatando e ela foi visitar 400 famílias no sindicato dos metalúrgicos de Canoa queria também lembrar a vocês que ontem eu fiquei preocupado com o meu cumpro e o meu cumpro foi o Olívio Dutra porque ele já tem 82 anos ele está viúvo está morando sozinho eu pensei que a casa dele estava cheia a casa dele não está cheia então eu fiquei feliz que ele não está correndo perigo porque tem uma filha chamada Laura que cuida dele ele sabe que um homem com 82 anos viver sozinho é muito triste por isso por isso é que eu e o Zé Mous casamos novamente para a gente não ficar tão tristes segundo jeito eu queria terminar isso aqui com a se eu não pego o telefone do Estuca eu vou contar uma coisa para vocês eu serei multado em 100% do meu salário eu queria dizer uma coisa para vocês para terminar eu já vi muita coisa nesse país a seca que o companheiro Lira disse aqui eu sobrevoei o rio São Francisco de Pernambuco a Maceió a cheia visitei era uma chuva que parecia nada mas com danuve ficaram muito negras muito pretas muito fortes ou seja aí se precaveu que ia ter uma desgraça e teve eu visitei praticamente todo o trecho do rio São Francisco e às vezes a gente dá dinheiro e as obras não acontecem por isso que é preciso a gente ter uma combinação perfeita entre o governo federal poder legislativo tribunal de contas ministério público porque é o seguinte cada centavo que for colocado para combater uma coisa dessa ele tem que ser aplicado naquilo que ele foi colocado ele não pode ser deseado ele tem que ser colocado então o que eu estou querendo dizer para vocês esse estado esse estado é um estado muito importante para o Brasil esse estado tem muito a ver tem muito a ver com a integridade nacional do Brasil esse estado tem muito a ver com a cultura desse país esse estado tem muito a ver com os pesquisadores e cientistas desse país esse estado tem muito a ver com a grandeza da música brasileira esse estado tem um folclore extraordinário mas sobretudo esse estado é um estado feito por homens e mulheres que marcaram história nesse país grande parte das grandes lutas nesse país se deu nesse estado com lideranças extremamente importantes sabe que você pode não concordar mas eram lideranças de dimensão nacional poucos estados tiveram tanta liderança de dimensão nacional como tem o Rio Grande do Sul então eu queria dizer ao povo gaúcho olhando para você meu querido governador quero dizer para você o seguinte o Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul deve muito sobretudo se a gente levar em conta a questão da agricultura se não fossem os gaúchos desbravadores que venderam seus pequenos lotos aqui e foram comprar sabe terreno com malária no Mato Grosso Rondônia Mato Grosso do Sul e outras regiões do país possivelmente a gente não tivesse a pujança da nossa produção agrícola que nós temos hoje eu lembro que o Delfineta era ministro da fazenda e ele dizia a agricultura brasileira só vai dar certo se vier japonês para cá lamentavelmente ele não conhecia os gaúchos quando os gaúchos tiveram a oportunidade de provar fizeram a revolução agrícola junto com a Embrapa não apenas ele mas é uma coisa notável sabe tanto o pequeno produtor rural quanto o grande produtor rural os gaúchos eles têm um viés de gostar do campo de gostar do trabalho às vezes muito maior do que outras pessoas eu acho que é por causa da origem do DNA e graças a Deus é assim então como a gente deve muito ao Rio Grande do Sul sobre todos os aspectos eu queria dizer ao povo gaúcho o que nós estamos fazendo é dando ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece se ele sempre ajudou o Brasil eu acho que está na hora do Brasil ajudar o Rio Grande do Sul é com essas palavras querido que eu quero terminar a minha fala dizendo para você eu estou muito satisfeito com a presença do Lira do Pacheco do Fachin do Bruno Dantas porque eu queria ouvir deles o que eles falaram ou seja não haverá entendimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade desse Estado pode ficar certo disso isso que está falado está sendo gravado é para as pessoas que gostam trabalhar e as pessoas que não gostam podem reclamar mas eu quero que cobre o que vai acontecer cada coisa que foi falada aqui eu só peço a Deus que pare com essa chuva para que o povo gaúcho possa voltar a sorrir a ter esperança no Rio Grande do Sul melhor um abraço querido e mais uma vez obrigado nós acompanhamos ao vivo direto de Porto Alegre a reunião do presidente Lula com o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite ministros e outras autoridades que estão no Estado como o presidente da Câmara Arthur Lira o presidente do Senado Rodrigo Pacheco também o presidente do TCU Bruno Dantas e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal o ministro Edson Fachin o presidente Lula e os líderes dos poderes legislativos e judiciários sobrevoaram hoje áreas afetadas pelas chuvas e discutiram ações integradas de auxílio às vítimas já são mais de 780 mil pessoas afetadas em 334 municípios são 75 mortes confirmadas 103 desaparecidos e 88 mil desalojados já são mais de 20 mil salvamentos 32 aeronaves mais de 100 barcos e botes e 15 mil pessoas trabalhando no resgate entre as forças do governo federal governo estadual prefeituras e voluntários o presidente Lula garantiu todos os esforços do governo federal em recuperar rodovias restabelecer serviços essenciais fazer um plano de prevenção de desastres climáticos e reconstruir casas nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre as ações no Rio Grande do Sul continue no canal GOV e siga também as nossas redes sociais até mais e siga também se inscreva no canal o primeiro as minhas e siga também as minhas as minhas Abertura